E aí tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo e esse vídeo aqui ele vai ser um pouco diferente do que eu tenho feito ultimamente eu recebi um jogo antecipado né o eviteio aí vocês estão vendo a gameplay de fundo e ele tá sob embargo e o embargo eu no caso seria de até uma hora e meia de gameplay tá então posso mostrar para vocês uma preview do jogo né então eu essa opinião que eu tô tendo aqui nesse vídeo é de apenas uma hora de jogo eu até poderia jogar um pouquinho mais assim porque no caso o que eu posso mostrar para vocês é uma hora de conteúdo até uma hora de jogo mas não tempo eu poderia jogar até zerar mas eu me atentei a jogar só uma hora para essa opinião ser nesse contexto né para de repente aí eu já tivesse zerado o jogo aí a influenciar nesse preview então achei melhor fazer isso beleza o jogo vai lançar dia 12 agora de dezembro essas imagens são do Xbox Series S né ele tá otimizado para nova geração porém como já disse eu tô com acesso antecipado e por isso provavelmente ele tá com os problemas de desempenho tá então acredito que no dia do lançamento vai ter algum patch day one para resolver esses problemas de desempenho não são tão graves tá existem quedas assim conforme você tá explorando o mundo e tal mas eu consegui jogar e tem uma experiência boa no geral tá então já tô dizendo isso porque de repente aqui nas gameplays de fundo vocês vão perceber ali algumas quedas e tal né então não fica ciente em relação a isso é antes de continuar eu quero agradecer claro a publisher Thunderful Games né e também ao site que milha que foram eles que me ofereceram a chave né conseguir a chave através do site e milha tá então agradeço né a oportunidade e enfim vamos falar agora sobre o jogo é um jogo de mundo aberto tá você vai saber que tá em português aqui mas é português de Portugal tá só uma uma observação rapidinha para vocês saberem né deixar aqui uma linha para ir rolando então é um jogo de mundo aberto que o mundo é um grande oceano porque na história o mundo foi foi destruído né um pós-apocalíptico né e foi tudo inundado certo e as pessoas vivem nessas pequenas ilhas então tem vários personagens que vão ter uns a barquinhos e tal né e uma personagem que é surfista então não tem essa lança assim de pessoa o pessoal tá acostumado a viver nas ilhas né e com isso é o que aconteceu teve a inundação no mundo inteiro e aconteceu um lance que tem um ser né uns seres é nuvens negras assim algo parecido com o Kena e o de Gank né que são coisas que meio que corromperam o mundo né e existem um essa essa nuvem negra que a gente acaba capturando as pessoas né e ela se tornando um um seres pretos aí que aparecem no jogo é um dos objetivos que a gente tem inicialmente seriam salvar algumas pessoas que foram capturadas por essa por essa nuvem né e nesse mundo também existem os pés como que é mesmo o nome acho que é pés pretos pés negros são tipo como se fosse um uns rebeldes aí que é uma nave que aparece no começo do jogo que vai atrás da gente enfim né então existe assim as pessoas normais tem esses seres negros que meio que e essa nuvem negra que tá dominando o mundo e a gente precisa afastar elas com um com a luz né com a energia né até por isso que a arma que a personagem usa é um não é uma rede comum é uma rede captura energia um dos coletáveis algumas coisas que a gente pega são são agulhas de energia né enfim e tem humanos assim meio que aparentemente pelo que eu entendi são humanos meio rebeldes e tal então esse é o mundo do jogo né é um mundo que aparentemente era o nosso mundo teve essa destruição e a gente não sabe muito bem o jogo não explica até o momento mas acho que conforme a gente vai jogando vai explicar como que aconteceu e tal já tá meio que e tudo isso já aconteceu é o mundo que eles já estão acostumados a viver e aí a gente vai pegar documentos coisas que vai explicando aos pouquinhos as coisas né enfim então mais ou menos esse é o universo assim do mundo eu achei bem legal porque lembro um pouco aqueles filmes antigos assim de apocalíptico né me lembrou um pouco pouco o alter word né que era um filme acho que era com puta agora esqueci o nome do ator eu ia falar mel gibson mas mel gibson do mad max e o mundo é assim né todo mundo vive né foi tudo inundado e tem os barquinhos tem até um jogo super nintendo que eu jogava e gostava né mas enfim é e aí aqui a essência do jogo apesar de ser um jogo de mundo aberto né tem uma você abre o mapa assim tem várias loucas para você explorar ele não é um mundo aberto tradicional tá ele tem muito foco em plataforma exploração tá é um dos principais movimentos do personagem é nadar eu vou até é nadar né na verdade é surfar né e eu vou lançar aqui um pouquinho ó então isso aqui é o principal do jogo a gente surfar pelas ondas né e eu ia muito legal como isso acontece até por aí a cena vocês não entenderam porque como que ela consegue fazer isso mas como ela consegue fazer isso é bem interessante né não é spoiler porque é bem comecinho do jogo mas é legal descobrir na hora que é uma cena interessante então esse comecinho é meio que a gente precisa ativar a energia da ilha principal onde a gente tava para espantar né os a nuvem lugares né para a gente se proteger da nuvem negra e aí são três locais que a gente pode ir na ordem que a gente quiser né a roda de gancho torre do relógio e a grua né e aí vocês vão perceber que é a movimentação da personagem é muito boa ela tem os pulos altos ela tem pulo duplo as pendura aqui nas coisinhas né então explorar o cenário do jogo é legal a parte da exploração eu gostei bastante assim tipo os controles funcionam bem os pulos são precisos tá então é aquele tipo de jogo assim de plataforma que é gostoso de controlar o personagem eu acho que é a principal coisa de qualquer jogo de plataforma né que ele é ser um jogo de plataforma 3d é o controle ser bom e preciso né tipo ser prazeroso você apenas controlar o personagem não tipo as outras coisas tem que funcionar com combate ou outras habilidades que eu tiver assim né mas principal que a movimentação do personagem tem que ser muito boa e desse jogo ele acerta demais assim eu gostei muito assim tanto da parte da exploração em plataforma de você ficar pulando puxando as coisas tipo os pendurando né como também aí a parte de surfar né pelo cenário do cenário né e aqui a gente salva né uma pessoa uma pessoa deixa eu colocar a cena aqui eu tava presa aqui na bolha então aqui é pra aí ó então tem as pessoas que ficam presas essa nuvem negra né a gente precisa bater nelas em salva e aí algumas meio que dão missões secundárias você vai ter no comecinho do jogo as missões foram bem simples a meio que a pega um item aqui para mim ou pega x itens para mim aqui e era isso é a recompensa meio que umas fagulhas de energia é essa ideia de gente usa para comprar roupinha para o personagem tipo um papelzinho da cor da roupa né coisas estéticas eu não sei se vai ter novas habilidades para o personagem né eu acredito que não porque até hoje eu joguei nessa uma hora o combate do jogo que vocês podem ver um pouquinho aí ele é bem simplesinho até chega a ter um inimigo um pouco diferente mais para frente né um ponto que eu não posso mostrar é mais assim um ainda não foi não transformou um combate em algo assim muito diferente do que já começa né então eu não realmente não sei se vai ter outros golpes né E aí ela nenhuma validade de golpe mas eu acho que não acho que o lance do jogo é realmente exploração é é você viajar pelos jogos pelas ilhas né conhecer os personagens entendeu então é uma coisa bacana que vocês estão vendo na gameplay aí tem a roda gigante né e uma coisa que eu acabo não fazendo é o seguinte logo no comecinho tem como eu subir para ali né subir na roda pelas plataformas só que eu não percebo isso e eu vou explorando a roda gigante de uma outra forma né indo pelas laterais e eu consigo chegar no local que eu preciso para pegar a faísca né é para usar na negócio de energia então isso eu gostei demais porque dá para fazer muito disso no jogo você tem um caminho para você chegar né se eu chegar aqui beleza nesse ponto só que não existe digamos assim um caminho pré-determinado para você chegar lá entendeu porque como a personagem é bem ágil ela pula alta ela consegue flutuar pelo 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 ar né então você consegue ter uma liberdade muito boa na hora de exploração entendeu porque como eu não percebi a subida ali no comecinho eu pensei pô então preciso subir por por aqui né aí só depois que eu chego lá no final né eu vejo a tá tinha um caminho por aqui e eu achei isso bem legal entendeu porque é isso acho que um jogo que é um jogo de plataforma né exploração ele tem que também ter essa liberdade no level design de você às vezes não seguir o caminho mais lógico é você poder observar ali ó vocês viram ali podia só me pendurar chegar aqui rapidinho você pode explorar da sua maneira e assim é legal né você experimentar coisas novas né na hora da exploração é enfim e aí o jogo né em si é ele ele como comentei assim teve um alguns problemas de desempenho não sei se vocês vão conseguir perceber na gravação tá é uma coisa legal em relação ao jogo mas sobre a gravação eu gravei essa gameplay pelo pendrive eu usei a gravação do próprio Xbox mesmo para gravar e gravei pelo pendrive e teve uma autorização recente para melhorar as gravações do Xbox e realmente foram boas é toda essa gameplay de fundo foi direto do do Xbox eu não usei a minha placa de captura então eu achei um resultado muito bom talvez eu faça outros vídeos com essa maneira dessa maneira assim gravar gameplay digamos assim em off separado e depois tem uma voz por minha opinião por cima né porque existem certos jogos que são difíceis de fazer gameplay né mas enfim voltando aqui para o jogo eu gostei bastante do que eu joguei dessa uma hora eu acredito eu pretendo fazer uma live do jogo eu gostei porque ele é muito gameplay né o jogo é bastante assim tipo tem historinha né temos que de cinzinhas bacanas mas o foco dele é muito mais a gameplay então acho que é um um jogo gostoso assim de jogar em live entendeu tem essa foco exploração então dá para conversar com pessoal e e descobrindo as coisas né eu acho que eu pretendo no dia 12 né jogar esse jogo em live tá não sei se eu vou zerar ele antes para fazer uma review tá talvez eu faça isso porque eu tô bem afim de de jogar o jogo né eu só joguei até o momento essa uma hora mas dia 12 com certeza eu vou fazer uma live só não sei se eu vou fazer uma review tá enfim então vocês podem ver aí pela pela gameplay ele tem esse loop de um jogo de gameplay assim de fora o cenário ali é surfando pelas ondas chega nas leiazinhas pega os coletáveis né então ele me lembrou bastante jogos antigos de plataforma tá ligado o mario 3d banjo caso e escola coleta tons né só que em uma abordagem de mundo aberto né com a uma gameplay de mundo aberto tenta imaginar qualquer jogo de 3d de plataforma antigo só que ao invés de ser fases separadas é um mundo aberto praticamente esse jogo tá ele até tem um pouquinho de Sonic Adventure porque tem umas partes na aí na no mar que vai ter umas fosse uns canos e aí você pode surfar nos canos você vai surfando assim na onda deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês e eu não quero mostrar uma parte aqui ó gostas roupinha né eu não quero mostrar aqui ó tá vendo ó e tem esses caminhos que você vai seguindo você pode sair correndo e tal é só falando rápido né aí você pega o impulso e vai usando aí os os canos para andar mais rápido para o cenário para atravessar o oceano mais rápido né entendeu então isso é bem legal eu acho que a minha gravação travou aqui ó eu tava tentando pendurar aqui ó para pegar impulso não então isso é bem legal assim que fazer essa parte de na hora de você por assim um mundo né né você tem essa possibilidade de ficar se pendurando aí pelos canos né pegando impulso né então vai bem rapidinho eu quero lembrar um pouquinho o Sonic essa parte não posso mostrar muito tá então eu vou voltar aqui um pouquinho é mas enfim é então assim é um jogo muito legal de plataforma exploração bem interessante o mundo dele eu gostei visualmente é muito bonito né eu realmente só espero que resolva a parte do desempenho para ficar tem por cento né o jogo né porque realmente assim do que eu joguei dessa uma hora a única coisa que não que eu não gostei foi o desempenho que e tem umas cadinhas de FPS meio chato ou de resto controle toninha história no geral o combate é simples mas funciona não teve muita muita variedade de inimigos então acredito que não vai ser o foco então não dá para reclamar do combate porque não tem tanto combate assim na verdade né exploração legal então tipo o jogo aqui me surpreendeu assim né é o que jogo gostoso de jogar sabe joguinho que tu pega para jogar ele é bem simples entre aspas assim na na sua ideia geral mas só o ato de você ficar andando por aí pulando pegando coisinha é legal funciona é isso entendeu um jogo assim que funciona muito bem essa proposta eu acredito que ele vai ter coisas a mais do que do que eu tô falando né do que eu tô falando né do que eu tô falando porque até o ponto onde eu cheguei eu avancei um pouquinho do que ela pode jogar uma hora assim né mas eu vi um pouquinho uns 20 minutos a mais assim né e tem uma coisa bem interessante bem legal eu acredito que ele vai surpreender muita muita gente eu só não vou falar o que que é porque não é spoiler mas é legal ver por conta própria então assim é assista o trailer do jogo eu sei que vocês vão entender né mas é isso assim acho que é um jogo que eu gostei bastante assim realmente é muito muito bom beleza então fica aí tá você se quiser saber mais sobre o jogo dia 12 vou fazer live dele aqui no canal beleza e ele tem Xbox One também tá não é só nova geração também tem como jogar no Xbox One e ele sai para todas as plataformas Switch Playstation PC tá só para todas as plataformas então se você tá assistindo esse vídeo não tem Xbox e ficou interessado não pode jogar na plataforma que você tiver beleza enfim é isso se você gostou esse vídeo deixa seu like compartilha com seus amigos inscreva-se no canal se você quiser o Guilherme Garcia até o próximo vídeo tchau